Salve Regina, Salve Regina, Cora pra Lomis Maria. Salve Regina, Salve Regina, Cora pra Lomis Maria. Nas mãos traziais o terço, Que pede da vossa imagem, Afronto, mas pelo anoro, Os lábios doce vençam. Salve Regina, Salve Regina, Cora pra Lomis Maria. Cora pra Lomis Maria. Cora pra Lomis Maria. Cora pra Lomis Maria. Cora pra Lomis Maria.